Agora, na área esportiva, o segundo dia dos Jogos Estudantis Record TV, Firjan Sese, está sendo marcado por 13 jogos, em três modalidades. Acompanhe. No primeiro dos cinco jogos do Futebol Society, Colégio Batista e Escola Adventista fizeram uma partida bastante movimentada. Na fase classificatória, vitória do Batista. E o principal objetivo da competição já alcançado, o respeito ao adversário. Com certeza, a gente prega muito isso para eles. Independente de competição, é todo mundo colega, todo mundo estudante. Então, para poder não criar rivalidade. Na responsabilidade de passar as instruções, os treinadores também ficam ansiosos. É muito grande, porque é a vontade de você entrar e fazer o erro, achar onde está o erro e completar ali, entendeu? E fica nervoso aqui fora, coração fica mil por hora, entendeu? E é isso aí. Rapaz, é difícil. É bem mais fácil jogando. Mas a gente dá um jeito, né? A gente, como você falou, jogou bola. Então, a gente já conhece um pouquinho, já ouviu muito, já tomou muita bronca. Então, hoje, agora é a hora de dar, porque a idade também chegou, né? Mal acaba um jogo e outro começa. Alfa e Salesiano seguem a sexta-feira de competições. Outra modalidade que começou nesta sexta-feira foi o vôlei. Enquadra, a representação das últimas duas escolas campeãs dos Jogos Estudantis, Censa e Salesiano. A expectativa das atletas era grande. O coração está bem acelerado, né? Porque é um jogo muito importante, né? Os Jogos da Record. O coração está bem acelerado. O nosso preparo é bem puxado. A gente treina normalmente com 18, que é um time mais forte. A gente já vem preparado para jogar. A gente já fica bem preparado. A expectativa é que a gente consiga fazer o melhor e consiga botar em quadra tudo o que a gente treina desde o longo do ano. Agora me diz, bate um nervosismo nesse jogo de estreia? Bate, bate. Primeiro jogo, né? É. A importância é que a gente ganhe e consiga a importância com melhor vença. Não importando qual escola seja. Nervosismo dos dois lados. Mas e para as atletas? O que é mais difícil? Jogar ou dar entrevista? Dar entrevista. Dar entrevista. Na área externa, cinco jogos movimentam a quadra para o Futebol Society. Aqui dentro do ginásio, um ótimo público acompanha as partidas de vôlei. Um total de três neste dia. Mas ainda tem o handball, com mais cinco confrontos, quatro classificatórios e uma grande semifinal. O peso aí é maior. O pessoal vem mais preparado para isso, né? Já que os jogos são classificatórios, eliminatórios, quer dizer, perder ou sair. Então, esse jogo vai ser bem disputado nessa semifinal aí. A galera vai vir com força total, com certeza. Ou seja, dos treze jogos, um já tem vaga para decisão no segundo dia da oitava edição dos Jogos Estudantis. Vamos voltar.